Ei, querida, querida, olha só o molho que a Sica está lançando. É pomarola. Pomarola é um refogado pronto pra usar. Feito com tomate, cebola picada, óleo, salsinha, sal e uma pitadinha de alho. Mas essa é a receita do meu refogado. Exatamente. Pomarola é gostoso porque tem a sua receita. Parabéns com a querida, parabéns. Pomarola, o primeiro molho refogado que já vem pronto para usar. Parabéns com a querida, parabéns.